Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no melhor canal de promoções do Brasil. A gente tenta te ajudar a encontrar o preço mais barato, cabe você avaliar as promoções, se vai comprar ou não. Bacana? É isso aí, o nosso Discord está na descrição, assim como o meu Twitter, assim que posta a boa promo, está lá pra você em primeira mão, não dá mole não. Sábado agora, sorteio dos mil reais em live, ao vivo com o Thiago Rocha, o link pra participar desse sorteio está na descrição, estamos aqui na Kabum, e o PS5 está rolando aí, cara, o Playstation 5, né, versão com disco e vem com dois jogos, que é o Demon's Souls e o Marvel's Spider-Man Miles Morales, né, por 4.999 no cartão em até 10 vezes. Bom, o produto está aí pra você na tela, é o que eu acho disso? Porque assim, cara, na boa, eu, a minha vida toda eu tive videogame, eu tive console, minha vida toda. Eu jogo desde o Atari 2600, né, o Giguinha já é mais chusão. O que acontece, cara, é, todo console lançamento só compensa depois de 2, 3 anos. E os preços dos jogos do PS5 são muito caros, e não tem muito jogo, assim, para justificar um investimento tão alto, é a minha visão. Eu ainda não vejo que tenha jogos que compensem realmente, que você fala assim, não, realmente é nova geração, quero investir num produto desse. Porque a Sony tem muitos exclusivos que te levam a comprar o console dela, já o Xbox você tem tudo no PC, e jogar no PC eu acho muito melhor. Agora a Sony tem muitos bons jogos, só que assim, ela está começando a entrar no PC, ela já começou a lançar vários exclusivos dela no PC, está com a indicação que vai lançar o Uncharted no PC, pode chegar a The Last of Us. Então daqui a pouco eu acredito que a Sony vai lançar tudo quanto é jogo no PC. Então, console de 5 mil reais sem um grande jogo que compense esse investimento, na minha humilde opinião, não vale tanto a pena assim. Agora, você pode comprar, cara, porque é, console também é uma coisa que desvaloriza pouco com o passar do tempo, você não perde tanto dinheiro assim, porque geralmente o valor de revenda é bom. Agora é muita grana para gastar num console, na minha opinião. Eu não acho que compensa não. Tem até um serviço tipo o Game Pass agora da Sony, que é o Playstation Collection, que você tem vários exclusivos da Sony, que você paga uma assinatura mensal, tipo o Game Pass que você tem acesso. Para quem não jogou nada do PS4, que é um console moderno e tal, pode ser interessante. Mas, assim, está tudo muito caro e a Sony aumentou o valor dos jogos ultimamente. Então, está legal, você tem que pagar a assinatura da PSN Plus para jogar online. Então, assim, tem que avaliar antes de gastar o seu dinheiro. Eu acho que ainda pelo valor que é cobrado, pelos jogos exclusivos que tem, não vale a pena investir tanto dinheiro assim no Playstation 5. Se você resolver investir, está aí para você na Kabum, está tendo o produto a 5 mil reais no cartão. Agora, esse aqui já é diferente, que é o console Xbox Series S. Esse aqui já é custo-benefício, na minha opinião. Por quê? Primeiro, ele é metade do preço do Playstation 5. É muita diferença de preço, quase a metade do preço. Isso é muita coisa, cara. Nós estamos falando de uma diferença de R$2.200 a prazo e de R$2.350 para o preço à vista. E olha que não é o melhor preço, a Papacabum já vendeu ele por R$2.500 a vista. O que acontece? O Xbox Series S, ele é um console de nova geração, lançado ali junto com o Xbox Series X. É um console só que com a proposta de 1080p, não de 4K como os outros. Então, a proposta dele é rodar os futuros lançamentos em 1080p. Essa proposta dele ser custo-benefício. E compensa realmente, porque R$2.600 você joga de tudo nele. Tudo quanto é jogo que você imaginar vai rodar nesse console. E tem um Game Pass com R$45. Você tem acesso até ao FIFA e o Battlefield, os games da EA. A capacidade que a EA tem com o Game Pass. E a Ubisoft também está querendo entrar no Game Pass. Então, você imagina daqui a pouco você ter Assassin's Creed, Prince of Persia, Splinter Cell. Sei lá, cara. Você ter The Division, entre outros jogos da Ubisoft chegando no Game Pass. Então, o Xbox, com relação a custo-benefício, essa versão específica dele, vale muito a pena. Porque você não gasta tanto, tem acesso a uma infinidade de jogos. Ele faz upscaling para R$1440 até para 4K. Então, a imagem numa TV de 4K não é tão distorcida assim. Custa quase a metade do que custa um PS5. E você consegue, cara, ter acesso a quase tudo quanto é jogo. Então, ir pagando um preço bem justo, R$45 por mês é bem barato. Você tem até o GTA hoje no Game Pass ainda. Já teve Red Dead 2, já teve grandes jogos no Game Pass. Então, sim, eu vejo com bons olhos. É uma excelente plataforma de games. Aqui vale muito a pena. Principalmente quando você pesa. Eu vou comprar um console ou um PC. Se for só para jogar hoje, só para jogar, o console está sendo muito melhor em termos de custo-benefício. Agora, jogo competitivo é PC, na minha opinião. Jogo competitivo é PC, só que assim, não dá para quebrar um galho com um console. Então, está aí para você. O do R$2658 não é o melhor preço dele, não. Mas é um preço razoável também. Se você for comprar hoje, está aí para você na Kabum. A gente tem também essa plaquinha aqui na Terabyte. Eu mando um salve aí para o Flito, para o tiozão. Tamo junto. Cara, a plaquinha da Fox RX 560D. Agora está correto, Tera. Isso aí, mandou bem porque colocou o anúncio certinho, redondinho do que o produto é. É uma RX 560 da Fox, Bios D. E o que eu conversei com fabricantes até Caterabyte, é que toda RX 560 atualmente vem com Bios D. Virou um padrão. Então, você pode pegar RX 560 da Bios, toda a Power Color, da Fox. Todas vão ver com Bios D. Já é um padrão industrial. Essa Bios D é uma capagem que eles fazem através da Bios. Eles fazem uma redução. Por que eles fazem isso? Para a placa ficar mais econômica. Porque essa placa é uma placa mais antiga. E a função dessa placa aí, cara, é tipo assim... Para dar vídeo, você jogar alguma coisa. Então, a proposta dela é mais ou menos isso. Então, o pessoal resolveu implementar a Bios D. Até mesmo para trabalhar com uma estrutura de VRM mais tranquilo. Então, os fabricantes fizeram isso no geral. Então, você tem a Fox, você tem a Power Call, você tem a Bios. Então, qualquer fabricante hoje só monta a RX 560 com a Bios D. Você pode desbloquear e aumentar o desempenho dessa placa atualizando a Bios. Inclusive, tem alguns inscritos que estavam até me perguntando se a Terabait está oferecendo esse serviço de atualização de Bios. Infelizmente, ainda não foi possível implementar esse serviço. Eu peço desculpa a vocês. Então, se você comprar, você pode até atualizar por conta própria. Só que o ganho de desempenho, cara, é em torno de 10% mais ou menos no máximo. Sendo muito otimista. Então, em jogos, se você atualizar, vai oscilar entre 2 a 8 FPS. É uma média de 5, 6 FPS a mais. Não sei se isso é relevante para ter o trabalho de atualizar Bios. Eu não faria. Essa placa, com a Bios capada, ela se aproxima mais da 750 Ti. Se você atualizar, ela vai ficar com um desempenho próximo do que seria uma GTX 950, aproximadamente isso. Então, você tem uma situação ali entre a 750 Ti e uma 950. Ela encaixa ali no meio das duas placas. Você vê que é uma placa fraca. É uma placa que já tem um tempo que está no mercado. Ela tem 4 GB de VRAM. É uma placa mais para 720p e 900p. 1080p, ela até roda alguma coisa. Mas é uma placa mais para 720p e 900p. Está aí por 1189. Ela é tipo como se fosse uma sucessora da RX 550 de 4 GB. É uma RX 550 bem melhorada, vamos dizer assim. Então, não espere grandes coisas. E o preço está aí, 1189, cara. E aquele negócio, compensa, cara? Eu acho que não compensa tanto. Mas pode ser, porque no Brasil, o que acontece? Você tem a GTX 1050 Ti da ASUS na Pichal, por 1699, um dos melhores modelos do mercado. E você tem a própria terabáctica 1050 Ti da MSI, por 1789. Então, você observa que a diferença de preço é entre 500 e 600 reais. É muito mais interessante você pegar uma 1050 Ti no Brasil do que você pegar uma 560. Eu acho isso. Entendeu? Se essa placa tivesse uns 800 reais, 900 reais estourando, ainda poderia ser uma coisa interessante. Agora, 1.200, cara. Eu já acho que é melhor você enterar e pegar uma 1050 Ti de uma vez, que é uma performance bem melhor. Entendeu? Ou você pegar essa versão aqui na Pichal, que está um pouquinho mais em conta. São dois modelos interessantes, né? Esse aqui da MSI, eu tenho certeza que tem 3 anos de garantia. Esse 1 ano de garantia, garantia direto na terabyte. Depois, MSI Brasil te dá 2 anos. Você tem também a versão aí da ASO, muito boa, na Pichal também. Está um pouquinho mais em conta. Então, eu não sei se nesse valor eu indico. Se bem que RX 550 de 4GB está mais ou menos esse preço, né? Está acima dos mil reais. Mas fica como opção para você estudar. E tem as placas do AliExpress que eu já fiz vídeo mostrando qual compensa. Na minha opinião hoje, compensa uma 1.060 de 3GB na faixa de 1.200 reais. Ou uma 960 de 4GB na faixa de 800 e poucos reais. É o que hoje compensa. Entendeu? E eu fiz um vídeo mais cedo falando dessas placas. Então, fique aí. Não, eu não vou comprar no AliExpress. Não quero arriscar essas placas usadas. PCB novo. Não tenho certeza de durabilidade. Pelo menos essa você tem um ano de garantia direto na terabyte. Está saindo a 1.189. Você entendendo o que você está comprando, que é uma placa um pouco melhor que uma 750Ti. Uma placa antiga, mas para 720p. Você tem que compreender o que você está comprando. Ou 900p 30 quadros, um baixo médio ali. A proposta dela é isso. Ou você parte para uma 1.050Ti já beirando os 1.700 reais aqui na Pichal. Ou então mesmo essa versão aqui da MSI top aqui na terabyte. Beleza? A gente tem aqui também na Kabum, cara. O SSD da Husky. 128GB saindo por 149 reais. Um bom preço, mandou bem na oferta. Só que você tem também aqui na terabyte o SSD da Hike Vision. Esse aqui é um M2, só que porém de 530MB. Ué, mas compensa? Compensa para economizar energia e até mesmo melhorar o airflow do PC. Ele é 128GB e está 129 reais. Está muito agressivo e tem 3 anos de garantia. Se você preferir realmente a versão dele SATA, tem também por 148 reais e está acabando. Só restam 39. Isso vendeu demais. 148 reais. Qual que é a diferença? 3 anos de garantia. Então a Kabum está de parabéns que ela tem um produto praticamente com o mesmo preço. Só que aqui você tem uma garantia de 3 anos. Então o diferencial da terabyte realmente é a garantia que ela te oferece. A Pichal também tem o seu SSD da própria marca Pichal. 256GB por 217 SSD SATA. Um preço interessante. Um preço bom, cara. Mas você tem na terabyte o Zadak de 256GB por 199. Está mais barato. Hoje a terabyte tem os melhores preços do Brasil de SSD disparado. E você tem também aqui o SSD Air Disk na Kabum de 480GB por 359, que é um preço razoável também. Só que na terabyte está mais barato. Você tem o Hikvision com 3 anos de garantia, que é o grande diferencial. O R$349, que é um excelente preço. Tem 3 anos de garantia, que é o grande diferencial em cima realmente do mercado. Fechando com esse SSD aqui da Datafalcon, se você precisa de um M.2 de alta velocidade e alto desempenho, a gente tem aqui o Datafalcon de 512GB, 3100 de leitura, bem agressivo, 1500 de gravação por R$489. É isso que a gente tem para te oferecer nesta noite de quinta. Deus abençoe a sua vida. Se liga no Giga, se inscreva, deixa o seu like. Tamo junto e até a próxima.